Diga aí galera do canal! Galera, o amigo meu liberou esse carro aqui pra gente fazer um vídeo pro canal É o Peugeot RCZ Peugeot RCZ 2013 Esse carro aqui é 1.6 turbo 165 cavalos, esse dele não tem nenhuma adulteração Esse remap, né, ele é original ainda O carro turbo, né, fica mais fácil, quem quiser aumentar aí a propícia dele Fazendo algum remap Mas, tem que ver aí os limites do carro, né, pra não quebrar a caixa de marcha E acontecer outros problemas, quebrar o motor também E é isso galera, esse carro é muito massa, muito estiloso o carro Vou abrir aqui o motor pra vocês O interior dele é massa também Opa Felipe, bom? Beleza? Olha, interior O interior dele aqui, o acabamento é muito massa Som JBL Bancada bonita, ó Bancada muito bonita Detalhezinho de aço aqui no rolante Esse detalhe, esse arco de aço aqui no dele também Muito bonito aqui Não sei se é aço ou se é uma pintura Acredito que é um aço escovado E aqui atrás Bancozinho ali, tem dois banquinhos São dois banquinhos bem slim E é isso galera Aqui, vou abrir aqui o capô Dá uma olhada O capô dele, os amordecedores ali Muito show Eu vi que a turbina dele foi ali atrás A turbina fica ali, tem um intertúleo aqui grande E é isso galera, muito show o carro Xenon original, globo ótico O farol dele é aquele direcional Muito legal mesmo cara Esse carro é muito estiloso E ele está vendo aí O proprietário aí está vendendo Está pedindo 79 mil nesse carro Esse carro só tem 30 mil quilômetros rodados É muito novo Deixa eu olhar aqui A quilometragem dele Aí a quilometragem dele Aparece na hora Aí está ali 36 mil e 400 quilômetros É um carro impecável Tudo impecável Interior perfeito Bancada perfeita Sabe que tudo funcionando Carro perfeito Tem um aerofoliozinho ali Bem chinoso É até aqui que controla o aerofoliozinho Esse aerofoliozinho Parece o do Audi Acho que é o Audi TT Que tem um aerofoliozinho desse, né Bem legal mesmo Achei legal A velocidade máxima dele aqui Está marcando É 210 Ele como todo esportivo, né Ele é bem duro, sabe Ele é um carro duro Mas também você vê Que é um carro baixo, né Ele é baixo Realmente não tem como ter um carro Um carro desse com a suspensão macia Por mais que ele é na mesma plataforma De outros carros Que devem ter a suspensão Mais macia Ele é na mesma plataforma Que o 308 E parece naquele RS Está aqui ali Espera aí Deixa eu ver aqui Não é até o nome do carro É... O Citroën DS3 Parece que ele é na mesma plataforma Eu peguei aqui uma ficha técnica Aqui, ó Dele Deixa eu olhar aqui Ah, o consumo Consumo aqui Urbano 8.4 Rodoviário 12 0 a 100 Em 8.4 segundos Velocidade máxima Velocidade máxima em 213 É, 213 km, né De 0 a 100 aqui em 8.4 segundos E é isso, galera O carro é uma máquina É uma presença, viu Você por 79 mil Você anda no carro Diferenciado, viu Eu estava vendo ali o rapaz falando ontem É... No canal que eu assisto aí Ele estava Mostrando a nova estrada 100 mil reais Caramba 100 mil reais na estrada Por 79 dá para andar aqui de Peugeot RCZ, viu Muito top mesmo, galera Pois é, a gente mostra aqui No nosso canal off-road Vamos mostrar aqui Os carros aqui Tivemos essa oportunidade aqui Nosso amigo liberou para a gente Mostrar o carro Liberou aqui para os do canal E... E é isso, galera Quando tiver um lançamento assim É uma novidade Vou mostrar para vocês Vou abrir a mala aqui Para vocês verem uma olhadinha Estão filmando aí Estão filmando aí Está filmando aí Obrigado.